Salve, salve galera! Eu sou Bellini Rock e vou falar aqui um pouco do álbum Pandemia. O álbum Pandemia foi gravado pela banda Bandemia, que é composta por seis integrantes que se conheceram virtualmente, nunca se olharam nos olhos ou se falaram pessoalmente e foram conectados pela música através de um grupo de WhatsApp, o Tour Rock Brasil, no início da pandemia. Tivemos a ideia em agosto de gravar esse disco com nove faixas inéditas e cada um fez a sua gravação na sua localidade. Marco Janowitz na guitarra, solo e baixo, Luiz Fernando Keller, baixo, guitarra, Renato Vaz, guitarra, Henrique Costa, bateria, Kleber Maçaneiro na edição Mix e Master e eu Bellini Rock na voz. Foi um projeto muito gratificante, essas pessoas ainda não se conhecem, mas estão agora mais do que nunca conectados pela música, pelo amor à arte. O disco Pandemia procura retratar o rock brasileiro, o amor pelo rock and roll e essa luta contínua que todo músico e todo brasileiro tem de seguir em frente, batalhando pelos seus sonhos. Que você faça por você e seguir em frente sempre. Essa é a nossa mensagem do Bandemia Rock.